Olá pessoal, de volta para mais uma aula, então vamos lá. Bom, na aula de hoje nós iremos aplicar materiais, naquele cenário que tínhamos feito com os BSP. Antes de prosseguir aqui, eu vou mostrar uma coisa a vocês. Olha só, toda vez que você entrar no editor, vocês vão ser direcionados para esse template aqui. No caso, isso aqui é um projeto pré-definido, que você criou assim que você iniciou o seu projeto, lá no início. Então, por padrão, ele já inicia nessa fase aqui. E para carregar o seu projeto, é só você abrir nível, obviamente. Mas se você quiser, que assim que você abrir o seu editor, já ir direto para o seu nível, o seu projeto, o cenário, enfim. Você tem que vir aqui, editar, configuração de projeto. E na opção, deixa eu ver, empacotamento, é aqui, mapas e modos aqui. Essa opção. Em mapas e modos, você vai aqui, ó, configurar para entrar no teu projeto. Então, game default, né, seria esse mapa inicial. Então, você pode deixar como default aqui, ó, projeto, que é o nível que você tem, tá? Esse editor startup aqui, ó, a mesma coisa. Você muda para o teu projeto, tá bom? Então, toda vez agora que você iniciar, abrir o editor, tá certo? Vai iniciar no teu projeto. Aí depois você pode sair aqui, não tem, não dá a opção de salvar, é só você desligar. Aqui está o nosso projeto, tá certo? E a partir de agora nós iremos colocar materiais nas geometrias, tá bom? Antes de tudo mais, é bom lembrar que aplicar materiais nos BSP, tá? Nas geometrias, essas aqui, é diferente de você aplicar materiais numa static mesh, tá bom? São procedimentos diferentes que eu utilizo aqui dentro do editor. E, mais a frente, nós iremos, eu irei ensinar vocês a corrigir lightmap, fazer essas configurações, tanto aqui no BSP, como nas malhas estáticas. Então, são assuntos diferentes que tem que ser tratado de formas também diferentes, tá? Então, vamos por partes. Aqui, lembrando que nós ainda estamos no modo básico. A partir do próximo módulo, as coisas ficarão mais avançadas, tá bom? Então, é o seguinte, aplicar material aqui no BSP. Eu estou aqui com o navegador de conteúdo aberto. E aqui, em mapas, aqui, na verdade, é isso aqui, ó. Starter Content Content, que é aquele que eu deixei marcado, né? Para iniciar com o conteúdo. E aqui, materiais, ó. Eu tenho esses aqui, tá bom? E aí, vamos aplicar. Antes de tudo mais, eu vou abrir um material desse aqui para você, ó. Para vocês darem uma olhada. Deixa eu ver isso daqui mesmo. Break. Então, aqui é o editor de material, tá certo? Através daqui, nós conseguimos criar, de fato, o material, tá certo? Aqui temos as categorias, tá bom? Os atores. Ops. Aqui temos as categorias com os atores, tá? Que utilizamos aí para complementar o material, tá certo? Isso aí são assuntos que eu vou explicar com detalhes e bem detalhado. Porque materiais é um assunto que tem que se tratar com delicadeza. Nós trazemos as texturas para cá. E temos aqui algumas utilidades que podemos melhorar, tá certo? O material e tudo mais. Eu vou falar sobre isso na aula certa, né? Na aula específica de material, tá bom? Só para que vocês conheçam o editor. Algo que eu não vou abordar nessa aula. Recapitular. Entro aqui no conteúdo. Content Browser. E aqui, se você iniciou no projeto, creio que sim. Start Content. Você vai vir aqui em materiais. Dá dois cliques. E eu vou escolher esse daqui, ó. Material, Basic, Uau. Clico no material que eu quero. E aqui, ó. E aqui, ó. Em detalhes, tá? Aqui, ó. Surface Material. E aí é só eu vir aqui, ó. E selecionar. Tá bom? É bem fácil. Você vai aqui nesse Surface Material e aqui você clica para selecionar o material. Selecionar não. Para atribuir o material selecionado no determinado objeto que tem selecionado aqui na tua perspectiva. Ok. Então, eu posso fazer isso aqui para vários objetos. Seleciono. Depois, ó. Ctrl para selecionar os demais. Então, eu quero para todas essas paredes aqui. E aí, é só usar ativo selecionado no navegador de conteúdo. É só clicar aí que já vai para todas as paredes selecionadas. A outra maneira de você adicionar material aqui na parede, ó. No BSP. É você selecionar. Aliás, deixa eu ver aqui. É você selecionar o material, né? No caso. Já está selecionado. E aí, ó. Você se aperta com o Alt e clica no local onde você quer adicionar o material. Tá bom? Então, para isso eu preciso estar com o material selecionado, é claro. E aí, vou no local onde eu quero. E pressiono o Alt e com o botão esquerdo você dá um clique. Então, com o Alt pressionado e vou clicando nas partes onde eu quero que o material seja adicionado. Vou adicionar aqui na escada e vou selecionar o material de concreto para a escada. Então, tem um material de concreto aqui, ó. Seleciono. E... O que acontece aqui? Eu vou dar um clique na escada. Dar um Shift B. Eu seleciono todas as faces da escada, né? E aqui, ó. Em Surface Material, eu clico. Tá vendo? Foi aplicado o material. Agora, nós precisamos configurá-lo. Para não ficar essa coisa repetitiva aqui, ó. Agora, para o chão, eu vou escolher o material para o chão. Eu tenho aqui Basic Floor. Então, seleciono o chão, o piso e aplico. Mesma coisa para cá. Esses espaços aqui que não receberam material é por causa que tem a interseção, né? O Brush Subtrativo. Então, você precisa selecionar também esse local. É colocar material nesse espaço, no caso. Seleciono novamente aqui o material para a parede. E com o Alt pressionado, eu vou adicionando o material. Aí. Aqui para o... Para essas partes aqui. Rodapé, eu vou selecionar o material de madeira. Então, eu também tenho o material de madeira aqui. Ou também tenho outros, né? Eu vou estar selecionando esse para diferenciar. E, ó. Mantenho o Alt pressionado e vou clicando. Ok. Então, adicionei material ao rodapé, tá? Agora eu vou selecionar esses aqui, ó. Esses pilares aqui. Posso selecionar todos. Eles vão receber o mesmo material. Então, tem que tomar um certo cuidado quando você estiver aplicando. Porque se você clicar em algum local errado, aí ele vai acontecer isso aqui, ó. Tá vendo? Aí some a opção de você colocar o material. Então, tem que tomar um certo cuidadozinho. Estou com todos selecionados. Na verdade, eu estou com uma face de cada um selecionado. Então, eu preciso dar um Shift-B para selecionar todas as partes. E, em seguida, eu venho aqui na opção Surface Material e aplico o material. Ó, para você acessar o navegador de conteúdo, sem a necessidade de clicar aqui, você dá um Ctrl-B, tá bom? E aí você abre o navegador de conteúdo. Agora, se eu preciso colocar no material correto. Abriu aqui a opção de engine, não sei porquê. Posso esconder. Temos três pilares selecionados. Vou colocar aqui o concreto. Ah, primeiramente eu preciso dar um Shift-B, tá? Shift-B. Seleciono todas as faces. E aí eu aplico o concreto. Aqui para o piso, vou colocar esse material aqui. Acho que vai ficar melhor. Seria mármore, né? Shift-B. Seleciono essas faces locais aqui também. E aí eu aplico o material. Selecionei o material em todos os locais. Exceto esse, então, Shift-B. E aplico o material de concreto. E agora precisamos configurar o material. Aqui nessa vista, você pode ver como vai ficar com as luzes, né? Com a iluminação. E, pô, ficou uma coisa bem bacana, né? Olha só. As luzes nem estão configuradas e já fica muito, muito legal. Ficou muito bonito isso aqui. O reflexo do chão. Essas coisas de reflexo e tudo mais, tudo é controlado lá no editor do material. Tá bom? Coisas que veremos nas próximas aulas, mais pra frente. Certo. Vamos configurar esse material. Para configurar o material aqui no BSP, temos que vir aqui, ó. Em propriedades, superfícies. Das superfícies. Então, eu vou selecionar aqui, primeiramente, os pilares, tá bom? E você tem essas opções aqui de movimento panorâmico. Nesse caso, você consegue mudar aqui, ó. A orientação. É porque é o seguinte, eu tô com... Eu tenho que dar um Shift B, ó. Pra selecionar todas as faces. E aqui, ó. Você consegue controlar, tá? A orientação, ó. No caso, isso aqui são pra direita. E aqui, pra baixo. Ou para cima, né? Dependendo de você mudar. Aqui, ó. Se eu giro isso aqui em 90 graus, aí vai pra cima. Vai pro lados opostos, tá vendo? Isso aqui são uma... Eu utilizo essas opções aqui em ocasiões mais específicas. Então, assim, girar... Pra você girar o material, tá? Você pode girar em 45 graus, 90 graus. E aqui, você pode digitar o valor que você quer... No ângulo que você quer girar, né? Pode inverter o material. E em escala, você consegue definir, como o nome já diz, a escala do material. Pra esse caso aqui, eu vou botar uma escala maior. 2x2 e aplico. Shift-B. Selecionando todas as faces. Eu poderia aqui, ó. Movimentar. Aqui já te dá a direção, ó. Pra onde você quer mover. Você também pode customizar isso aqui, tá? No caso, eu girei. Então, eu troco a posição. Eu preciso ver isso aqui, ó. Olha aí. Pronto. Vou dar um salve aqui, ó. Tá? É sempre... É importante você sempre tá salvando. Tá? Eu mudei aqui o material da... Os pilares. Tá bom? Agora eu selecionei aqui o teto. Esse teto aqui seria... O material dele é um concreto, mas é um... Como se fosse um piso, né? Aquele piso de cerâmica. Você também pode tá colocando a escala que você quiser, ó. 3x3, por exemplo. Tá ok? E aqui você pode, ó. Configurando da forma que você desejar. Quero dizer que a escala ainda está muito grande. Então, eu vou colocar isso aqui um por um. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. Aplicar. A escala é a mesma coisa. Você seleciona tudo aqui, ó. Shift B. Tá? E... Coloca uma escala legal aqui, ó. E aplica. O piso eu não vou mexer na escala. Eu já gostei. Aqui também temos a opção... De você colocar... Ajustar o Light Map. Tá? Eu vou explicar isso pra vocês em próximas aulas, tá? Pra não confundir muito. Isso aqui também é um assunto... Um pouquinho... Que é necessário um pouquinho mais de atenção. Então, não vai ficar legal eu explicar isso nessa aula. Essas opções aqui é pra você encontrar a textura no material. No Countless Browser, tá? Ela vai diretamente pra textura. E essa opção aqui é pra você resetar, né? Pra você voltar à textura padrão do BSP. Tá bom? Limpar materiais da geometria. Você limpa, né? Obviamente. Reseta o material. Selecionar... Tá. Isso aqui é mais pra fazer essas adições aqui. É o que eu tô fazendo. Shift B. Você consegue selecionar todas as faces. Então, você... Faz... Você consegue fazer isso também através de se selecionar aqui, ó. E aqui também já te dá umas... Uns comandos. Tá certo? Ó. Mesma coisa. Você consegue alinhar. Tá certo? O material na textura. Aliás, perdão. O material aqui no BSP. Então, assim. Nessas janelas aqui. Essas duas você consegue aplicar o material no BSP. E... Em propriedades você consegue fazer os ajustes. Tá certo? É basicamente isso. Eu não considero difícil. Tá bom? É você criar cenários com o BSP e aplicar materiais neles. É um... É fácil. Se você não tem prática, não se preocupe. Você alcançar a... Se você se empenhar, né? Obviamente, você vai alcançar a prática em poucos dias. Apesar de ser um pouco limitado, né? Trabalhar com os brushes. Assim como eu expliquei nas aulas passadas. Eu considero... É bem legal desenvolver cenários com os brushes. É bem simples para os iniciantes. Quem está... Iniciando no... No mundo aí de Live Design. Tá? Eu... Quando eu iniciei... Na UDK, por exemplo, eu não sabia. Sabia de nada. Então eu iniciei com os brushes. E... Construí bons cenários. E depois... Fui ganhando a experiência. Fui ganhando a prática. E foi... Fui passando a deixar eles um pouco de lado, né? Mas nunca deixei totalmente. Sempre... Acho bem pra... Às vezes eu... Quero criar uma parede. Quero criar um pilar. Algo mais simples. Eu crio. Aplico material. E depois... Converto em uma static mesh. E assim... E assim vou fazendo os modelos, né? Coisas que você vai ganhando com a prática. Na próxima aula vamos... Fazer mais alguns ajustes. Nesse cenário. Colocar aqui uma porta. Colocar alguns objetos, tá? Pra decorar um pouco esse cenário. Você pode estar fazendo ajustes aqui na geometria. Por exemplo. Adicionando uma edge aqui. Tá certo? E fazendo aqui, ó. Roda pé aqui, ó. Do... Desse pilar, tá? Vai ficar um efeito legal. Então assim... É bacana você ir fazendo esses... Você mesmo e criando essas... Essas edições aí. Alterando esse cenário. Implementando. Tá? Vai soltando a tua criatividade. Vai fazendo... O que você achar melhor. Ok? Esse cenário vai estar disponível pra vocês. Então se vemos na próxima aula. Valeu e tchau.